Fala pessoal que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo Eu me afoguei Eu tô aqui pra mais um vídeo Como vocês leram no título aí, mano, eu quero ir pros Estados Unidos E eu tenho que parar de falar, mano Enfim, então vai deixando o like aí que ajuda muito o pessoal Se inscreve no canal se tu é inscrito Eu não ia gravar vídeo hoje na segunda porque na verdade eu esqueci de renderizar Eu tinha feito vídeo, só que, ou melhor, tinha feito não Eu fiz o vídeo só que eu não editei, tá no computador E algum, por alguma razão, fiz até thumbnail, mas esqueci de postar Tá me dando um branco já, mano, tá me dando um branco Mas enfim, eu fiz esse vídeo rapidinho pra vocês Hoje mesmo, cheguei do trabalho, almocei, arrumei o quarto e estou gravando Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa a notificação e vamos pro vídeo Bom galera, como vocês leram aí no título Eu quero ir pros Estados Unidos da América Quero ir pra Orlando, não sei ainda, mas eu quero fazer uma viagem pra fora, mano Porque é uma coisa importante, eu acho que é uma coisa que vai agregar conhecimento Agregar experiência Não só porque tipo, ah meu Deus, é legal youtuber vlog de viagem Não, obviamente que eu pretendo fazer isso pra agregar pra mim, pra agregar pra vocês Imagina eu nos Estados Unidos filmando tudo Tipo daily vlog assim, estilo Educoff E mano, é assim demais E olha só esse cabelo Isso foi um pequeno rage, me desculpe Mas voltando, ia agregar muito pra mim Tanto pra mim, né, claramente Quanto pra vocês que iam receber conteúdo exclusivo dos Estados Unidos Imagina eu no aeroporto Eu saindo do aeroporto Eu dentro do avião Eu saindo do avião Mano, ia ser um daily vlog de tudo Ia ter muito vídeo Ia ser tipo um vídeo por dia Dois vídeos por dia Mas pra isso acontecer Eu preciso da ajuda de vocês Vocês devem estar se perguntando Como assim, Rafael? Como é que a gente pode te ajudar a ir pros Estados Unidos? É tipo, what the fuck, mano? Pra quem não sabe, eu lancei esse livro Eu não vou necessariamente falar do meu livro e tudo mais Mas eu lancei esse livro Poesia e Enrolação Pela editora Virtua Sim, é meu nome aqui, ó Rafael Garcia Nunes Pra quem não sabe, meu nome é Rafael Garcia Nunes Vou fazer um vídeo sobre fatos sobre mim E vocês vão saber mais sobre mim Enfim, eu lancei esse livro Poesia e Enrolação Poucos inscritos compraram Tipo, muitos, muitos, poucos inscritos compraram A maioria, eu acho que se tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez É, pessoal, tem um livro pra quem não sabe Ele custa 25 reais Só 25 reais Daí vocês perguntam Ah, Rafael, mas como é que a gente vai te ajudar? Tu quer que a gente compre o teu livro? É praticamente isso, mano Além de comprar meu livro Vai vir uma surpresa do Rafael E só até o final de agosto Quem comprar meu livro Que é 25 reais Não vai pagar frete Ou seja, tu só vai pagar 25 reais E todo o dinheiro que eu vender com os livros, pessoal Vai pra minha poupança Pra mim poder fazer essa viagem Então, se tu quer me ajudar mesmo Adquira esse livro Não só pra me ajudar Cara, eu... E não é porque eu que fiz, né? Mas... E não só se tu... Ai, mas eu não curto poesia Gente, tem bagulho geck Que nerd Tem poema nerd Tem poema engraçado Tem poemas de amores, obviamente Pras K-popers Pras dramáticas Pra todo mundo, mano Tem poema pra todo mundo Mas, enfim Esse vídeo foi rápido Tenho o plano Ano que vem Se Deus quiser De ir pros Estados Unidos E com a ajuda de vocês Então, quem não adquiriu esse livro Quarta-feira vai ter um vídeo Explicando tudo desse livro aqui Como comprar Pra onde ir Mas tá tudo na descrição também, tá, gente? Quem quiser me chama no... No Instagram Arroba Rafa Nunes Que eu explico lá Tem o grupo do WhatsApp aqui Aqui embaixo, né? O link Pra vocês me chamarem também Enfim Tá todas as informações Aqui embaixo desse vídeo E era isso Na verdade Esse vídeo é meio que um improviso também Alguma coisa que eu queria dizer Porque Eu quero muito Eu tô muito pilhado Pra ir pros Estados Unidos Enfim Uma semana lá, pessoal Mas é muito caro Então Fica a dica, pessoal Meu livro maravilhoso Poesia e enrolação R$25 Frete grátis Como adquirir Tá tudo aqui embaixo Então Valeu Falou E obrigado mesmo, pessoal Mesmo que você não compre Que você não goste Que não ligue muito pra poesia Obrigado Por estar assistindo Por estar apoiando E era isso Eu pretendo continuar com esse canal Cada vez mais Como eu disse Eu não ia gravar Mas como eu me comprometi Toda segunda-feira A trazer vídeo pra vocês Eu tô trazendo esse Por mais Pidão que eu esteja Encerrando esse vídeo Então Obrigado mesmo Então deixa o like Se inscreve no canal Valeu Falou E nunca desista Dos seus sonhos Valeu, família Muito bem E nunca desista Tchau 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 Tchau.